e estamos aqui mais uma vez no meado mesmo e agora nós estamos atrás do terceiro meteoro bedrago é mesmo é já pegamos dois meteoro bedrago já trouxemos aí nos vídeos e agora estamos atrás do terceiro assim que eu pegar o terceiro meteoro bedrago do meado hoje eu volto para mostrar esse drop bacana aí para vocês beleza e aí e aí e aí o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto